Viva a sabotagem, eu raciocínio Criança sem casa, eu calculo, deve ser igual borboleta Tentando criar asa sem casulo Paulo D'Aura Paz com solução, também agora não vou mais deixar de sofrer Viver a vida sem querer parar de amar Por sonhos que vêm enfim a prosseguir A verdade é oposta do que possam pensar A paz com solução, a vida operante ao irmão Mas o amor também é existente dentro do coração Dê o seu lado Recado Por falta de atenção dos adultos A vida não tem sido brincadeira para muitas das crianças Jefferson Santana Coração, a palavra é batida Bate, bate, bate tanto Vira e mexe, se desfaz em pranto e não para de bater na gente Em todo esse povo que sente, de toda sorte, de todo canto Faz luz ao caro de bomba, nega calando e não cessa Coração, a palavra é batida Hoje eu ando alegre, pensativo, penso até que sou o rei E tenho uma certeza, sem você não viverá A poesia é de Vânia Clarice Se chama Efeito Caro usuário, parece manter atualizado suas informações de assim... Mostra-me as telas e eu as entretarei com as tintas Fala-me de tua dor, encherei de sonho a tua noite Incita-me a motivação e eu te darei o amor Quando perguntou quanto lhe custaria o sorriso para a criança Ela então lhe sorriu espontaneamente E só então o homem percebeu que nunca teria o suficiente para pagar pelo carrinho Sorriso de criança Eu não levo desaforos para casa Eu levo desaforos para as ruas Guilvão Miragaia Agora a gente vai chamar de volta aqui a Priscila Vem cá, por favor, Priscila, chega mais É o seguinte, a gente está homenageando a Carolina esse ano E esse ano a gente foi... O ano passado, final do ano passado, a gente ganhou o prêmio Do estado de São Paulo, como um dos melhores saraus Do estado de São Paulo E aí a gente fez as camisetas do sarau Eu queria apresentar a você pela coragem A gente ainda está aí assistindo A situação que vem da linha 7 e com o rio Estará derrubida entre as estações Palmeiras Barra Funda Ela está picada pelo vestido da poesia E aí a gente tem mais duas camisetas E a gente está sorteando aqui do sarau E eu não tenho nada de cabeça meu Eu escrevo umas coisas, como falei para vocês juntos Que são bobagens que estão ainda formatando Mas não tenho nunca de cabeça Então eu anotei aqui uma coisinha do Caetano Que é assim Hápte-me, cavaleou Adapte-me a uma cama boa Cápte-me, uma mensagem à toa De um pazar por São do Louro, interesse-te na canoa Leite perfeito, seus peitos direitos me olham assim Filho no menino, me inclino pro lado sim Hápte-me, adapte-me, cápte-me, exápte-me coração Ser, querer ser, merecer, ser um camaleão Hápte-me, camaleou, adapte-me ao seu membro que tem pago A vingança A vingança tem o seu lado bom Se usada como convém Por exemplo Se alguém disser que te ama Vingue-se dele Ame-o também Sérgio Vaz Minha casa, minha vida Ela quer comprar um apartamento na planta Mas ele, ele prefere uma casa na árvore Caranguejo, né? Ô! Há preconceito em tudo quanto é lugar Se você nunca ouviu Pare para se olhar Tiago Peixô Ô! Ela levou meu navio E eu fiquei a ver navios Rodrigo Siriano Atenção, senhores usuários Cuidado com o vão entre o que se fala e o que se faz Braga! Eu falo Atenção, senhores usuários Minha casa, minha casa Minha casa, minha casa Minha casa Minha casa Minha casa Qui Tchau.